O que? Sai da frente que eu tô chegando, homem! Oxi, o cara fica quieto do nada, só se atravessa da frente, foda-se. Eu vou te bater, foda-se. Eu vou te incelerar. Não saiu meu áudio no... Não saiu nada. Ficou cortado. Eu dei um gritinho aqui, então é... O meu microfone não captou. O Discord misturou, porque eu acho que ele deu um gritinho muito baixo, tá ligado? Tipo... É... Você acertou. Tipo... Cortou de novo, vai ser um palhaço, mas enfim, piazada. Não importa que a fazenda dos piapiazada, hoje nós estamos só nas cortações de ar, José. Hoje vai ser coisa de louco com os caminhão nossos aqui, né, homem? Hoje vai, cara. Vai ser... Nossa, meu Deus. Mas esse lá... Eu achei que cortou pra cima, pra mim não cortou, cara. Esse não cortou pra mim. Cortou. Olha que palhaço, não cortou pra mim, tá bom? Esse dono é o schlepe nas orelhas de esse caramba. Tipo, o que você tá vendo, Fabinho, né? Ah, deu pra mim, tá bom. Mas tá bom, então. Vai, raça. Por favor, vamos aqui. Chega a ser gostoso desse orelhão. Não é bom, piazada. Essa escana aqui, depois que nós trocamos a cavalaria desse aqui, homem. Não tem, cara. Tem nem maior, né? Não tem nem maior. Ah, Zé, olha os contêinerzão bonitos ali. Fala pra piazada que nós aprontamos, porque isso é novidade no farm, né, Zé? Pois é, cara. Nós pegamos contêiner enxando de pau, né? E de tronco. Ah, literalmente, piazada. Foi isso que nós fizemos, né? Então. Enchimos de casca de madeira. Casca de madeira. Se eu virar... Tu vai chegar lá por trás, Zé? Onde tu foi? Aham, eu tô aqui por trás, porque eu vou desengatar o meu reboque aqui. Não sei, Tim, mas eu vou deixar desengatado aqui, porque... A gente tem que fazer o engate aí no reboque novo pra poder transportar os contêiner, né? Olha, é diferente esse negócio, né? Peraí, tem que soltar, então. Eita, trepei no barranco aqui, ó. Olha, nesse espacinho que sobrou aqui, dá pra deixar aqui, né? Ah, entra aí atrás dos pezinhos aí, ó. Bem manobradinho aí, retinho aí, ó. Ah, olha. Ah, deixa mais pra frente, Zé, mais alinhadinho. Mais? Aham, deixa bem rentinho ali o meu primeiro reboque ali, ó. Ah, ele tem o toque. Aí, ó. Você que tem o toque todo dia. Ele tem o toque, hashtag toque. Tu viu aquele cara falando que faz exame de toque e que o cara não tem a mão? É só o braço inteiro. Esse está bom. O cara com a luvinha. O cara assim, tipo, o cara não tem a mão, né? Não sei se é problema, o que aconteceu. Aí ele saca o toquinho do braço assim com a lua. Isso é sério? Sério, eu vi um vídeo do cara se palhaçando. Vai tomar banho, ó. É doido. Aí, né? Já sortei aqui o meu granel. Tá bonitinho lá embaixo. Pezão, cara. Eu tô olhando aqui, ó. Caraca, tem tipo uma caixa montanha na frente do diferencial do Vorvão, cara. Super redução aqui, ó. Ah, é? Primeiro diferencial. Caraca. Que chique, né? Top, né? Coisa que o teu escudo não tem. Ah, chupou um prego. A minha tem quase a mesma potência do teu Vorvão, aí, ó. Só aceita. Mas não consegue subir a serra que nem o Vorvão. Só aceita. mimimiimi vamos fazer um olha esse não, ele se tapa no oriente você não anda que nem o verbo pronto falei capota aí vai, capota aí teu verbo vai lá que graça Zé eu vou tá arrendando aqui então os reboques os reboques ninjas cara sei lá Zé do céu porque assim ó o que que tu acha na tua ideia teu reboque ele já é teu reboque não teu container pra ti será que compensa a gente alugar um reboque ou um reboque vermelho acho que vermelho ia dar um destaque mais bonito cara pensa bem como é que ia ficar bonitão tipo né e qual que é o negócio pra carregar container aqui no jogo ó já arrendei vê se ficou legal pra ti tá aqui na frente o que que tu achou o que que tu achou experimenta engatar a scanner eu peguei na vermelho hard que quase se assemelha o teu vermelho da cabine escane aham daí pra mim eu peguei ele jet daí ele como meu ele é cinza e o reboque também é cinza né então então é o meu na verdade meu é prato não é assim ficou legal ficou legal as cordas nesses caminhões ai tem giroflex com estrobo toma a onda atrás dele vem na traseira lá no lado da placa no lado da placa atrás lá atrás que tesão mano zé ai que massa ai ai chega ai ó chega ai já pra fazer o carregamento vou carregar pra ti encosta ai na frente ai então ontem era natal deixei pra lá é ontem na vida real é natal estamos gravando esse vídeo no dia 26 mas vocês já vão estar vendo cara ano novo será zé pera ai meu vídeo vai dar uma pausada aqui às vezes sair até o som deixa eu conferir aqui os vídeos que a gente já tem enviado acho que não é ano novo não será que será que é ano novo a gente tem vídeo enviado até dia 23 não dia 29 dia 29 ah então vai ser ano novo já dia 29 dia 29 deixa eu ver 29 30 cara ano novo ano novo ano novo uhuuu uhuuu 2023 ano que vem vai ser o ano do Fabinho 2024 uhuuu paia ô zé teu caminhão não é pra você apoiar aí zé é apoiar lá no asfalto zé paia as três eu vou ir para o carrega tá tudo bom eu preciso encostar ali para carregar mano lá do contê cara é isso né um tapa nas orelhas aqui tá bom aqui tá bom lá no asfalto aqui pode ser em direita ele aí ó que eu vou manobrar aqui então é isso aí pesada feliz ano novo que nesse ano vindou né é que seja um ano de repleto de né amor de amor cara magias de não de não de não de não de não de seja um ano bem abençoado por deus aí que o brasil né cara sei lá é mas consigo 100k esse ano né cara porque ano passado foi não você tava falando mega cena mas tá bom isso nós estamos falando no ano passado ainda no ano novo né tipo eu vou oxe zé isso aqui vai servir aqui em cima é que vai servir é feito para puxar isso aqui oxe meu tamanho disso então será que eu tenho que entrar dentro e apertar algum botão acho que não acho que é só eu baixar aqui e boa sim de porque você oxe o que o que o que o que o que o que mas o que o que do que o que 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 é É que aqui tá normal, só pode ter as vitas, né? Oxi. Por quê? Isso aqui é o containerzinho menorzinho ali, você põe aqui? Eu acho que é o menor, Zé. Eu acho que pegamos muito grande. Não, mas é que ele não tem maior que isso aqui. É o único para transportar container isso aí. Eu digo, vai mais um containerzinho pequeno ali. É, eu acho que ele vai um pequeno, cara. Porque aqui não tem outro maior que ele. Então, eu vou levar assim. Então, acho que é o menor aqui. Vou tirar o meu caminhão daqui. Eu tô já pegando o teu container. Quer que eu estaciona o teu vorvo aqui pra ti? Poxa, vorvo, vamos lá que eu já vou manobrar aqui. Vai metendo o container lá. Ainda bem que nós lembramos do ano novo, né? Porque o vídeo de Natal a gente esqueceu de falar Feliz Natal. A gente gravou, quando a gente foi ver, a gente já tinha postado o vídeo, cara, né? Praticamente já. A gente precisa de adiantar, né, Zé? Daí a gente não perde esse controle de dias. A gente tá gravando aqui no dia 26 de dezembro, tá? Pra vocês aí, vocês estão vendo no ano novo. Então, Feliz Anovo pra todos aí. A gente tá gravando no dia depois do Natal. E a gente já tem vídeo adiantado e já pronto até dia 29. Agora tu bugou todo mundo. Pra que, caralho? Ai, velho, que tipo assim, isso buga a cabeça. Só a cabeça? Hã? Tem que ir pra frente, ó, Zé. É, sim, aí tá bom. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Seja o que Deus quiser. Não passa a fita ainda. Não passa isso, senão nós não conseguimos tirar a carregadeira. Ela prende a carregadeira. Aham. Não tô conseguindo tirar agora aqui, carregadeira, Zé. Ah, aqui, ó. Acho que agora vai sair. Aí. Isso aí, passa a fita agora. Olha aí, ó. Tchain, ela prendeu. Olha as carguinhas dos goris. Pesada, lembrando pra pesada que perdeu o último vídeo, ó. Isso aqui tá tudo carregado com tronco, pesada. Cheio de madeira aqui dentro desses containersão aqui, tá? Aham. Madeirão. Pois é. Cheguei, cheguei. Voltei pra fazer um desafio, Zé. Qual é essa tua escaneira do lado aí do Vervão? Ah, lá vem o desafio do Vervão. Lá vem. Cheguei. Ah, o teu tem mais aranha aqui, né, Zé? Vamos ver qual que sabe mais, Zé? Não, foi o que eu te falei, o teu tem mais aranha aqui. Não, não tem desculpa, você tá na gargantinha do ali, ó. Não, tu que tá. Ah, vou deixar você falar, iniciar aí, ó. Falar teu, dois, um. Vai tu, vai tu. Não, pode ser tu aí, você que tá na desvantagem. Vai. Vai, tu que tá na desvantagem, não dá um tapa na orelha. Vai, então. Três, dois, um, é falhando. Lá, olha que sincronia. Ah, não chupa a escaneira. Mesma carga. Ih, hú. Quarenta e um por hora subindo o bagulho aqui, ó. Não tapa na orelha do pião. Ai, ai, cheguei a derrapar ainda o container ali, ó. Ih, que, ih, que que deu na escaneira, Zé? Estou sentindo minhas forças indo embora. Ai, eu sigo. É pesado, não deu pra escaneira, ó. Não deu mesmo. Carai, que vergonha, hein, que passou a escaneira. Não, 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 não. Hashtag, não sei, ó. Vergonha, vergonha. Subindo, ela perdeu. Vamos ver, derreta agora quem que vai levar a boa. Derreta? Derreta. Ah, eu ia falar, tá bom. Carai, mano, precisamos com o cotonete. Ih, carai. Eu não entendi, derreta. Derreta, derreta, solta as coisas. Gostei. Ah, tu é? Não, tu quer. Não, derreta as outras coisas. Vai lá, começa o volta lá. 3, 2, 1, fala. Faz tu, 3, 2, 1, agora. Tá, fica parado, então. Vou querer queimar a largada, carai. Não, não ajuda de mim. 3, 2, 1, change. Chulera. Meu, carai, até na reta, mano. Que vergonha. Até na reta, né? Que vergonha. Que vergonha. Não, eu não. Eu não tô passando. Esse cara aqui tá... Carai, mano. Vai embora. Vamos sudoerar, cara. Vamos sudoerar tudo aí, ó. Tô... Deixa a carga aqui. Não vai nem cosca pro vervão, mano. Nem. Vai embora brincando, ó. Então... Não, porque eu percebi antes, cara. Na hora que eu fui dar uma acelerada ali com o vovô, o bichão dá umas envergadas ali, que é... Uma curva. Tu viu que... Ah, é... Eita, eita. Tu viu que ele meio que dá uma... Ele meio que dá uma... Como é que eu posso dizer? Ele meio que dá uma empinada. Quando ele tá carregado, ele levanta dianteira e não obedece. Então... Ali tu foi onde? Tu foi reto? Não vi? Fui reto aqui na pedreira. Na pedreira? Aham. Na mina. Na mina? Deixa eu subir lá na mina. Caralho, tô subindo a 45 por hora aqui, praticamente. Aqui, 44, 45, 43. A minha tá em 43, 42... 39, 38, 37. É, escurei, ó. Vamos entrar aqui dentro aqui, ó. Segura aí. Aí. Eu esqueci. Eu passei reto. Aqui, ó. Nós vamos entrar. Faz a curvinha aí. Eu tava embaladão. Deu nada de eu mandar eu segurar. Olha. 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 Aqui, nós vamos entrar aqui, ó. Desceria passar reto que nem eu, Zé. Dá pra fazer o mesmo trajeto que nós fizemos aquele dia. Carregado de madeira. Lembra que nós tínhamos mais madeira lá no... Ah, nós fizemos aquele mega carregamento? É, no bitrenzinho, nós tava. Eu tava no bitren e você tava no... No... Não é que você tá carregado lá aquele dia. De pedra, acho que era. Acho que era, acho que era. Ah, eu fiz errado aqui. É mais do nada. Nós não vamos subir onde nós subimos aquele dia. naquelas curvas. Nós vamos subir em outro lugar hoje, né? Não, pra onde? Ah, potezinho de madeira. Que tesão, Zé. Mas que bonitinho, né? Aham. Nossa, essa aguinha lá. Oxe, Zé. Eu achei o item colecionável na cachoeira. Que ela pegar? Nem lascando. Deixa eu ver. Não, não pega ainda. Deixa eu ver. Não, tartaruga. Ei, aqui, pia. Aonde? Aqui. Ei. Hashtag tartaruga pesada. Achamos. Você encontrou uma estrutura de tartaruga. Ainda há mais 18. Caraca. Tá louco? Tá, pega, Zé. 50 conto. Aham. Por certo, não me lembra de madeira. Imagina se fosse de verdade. Então, caraca. Vale a pena os caras encontrassem esses bichos que eu colecionava, Zé. Uhum. Caraca. Ganha bem. Ainda tem que achar mais, cara. Lá no farm, no mapa original aqui do farm 22. Eu não lembro se é 10 mil ou é mil euros. Alguma coisa assim. Mil euros. Ó, agora em 2023 vai ter mapa novo da... Da segundo passe do farming, cara. Uma... Que eles fazem que ele... Como é que vai ser? Esse ano teve o primeiro passe, né? Ano que vem vai ter o segundo. Aí possivelmente vai ser pago. Penso eu. Eis... Eis que o mapa vem da América Latina. Nossa, esse é massa, cara. Na verdade, a América Latina já é... Tem a América do Norte. A América do Sul, cara. Esse é massa. É, da América do Sul, né? Mais difícil, cara. Cara, esse aqui já é da América do Norte, esse mapa aqui. Mas vamos... Poxa, não é impossível, né, Zé? Porque lá no 17 já saiu. Então, né? É, lá já saiu antes, né? Então, eu sei lá. Eu acho que... Não é impossível. Tudo é possível, velho. Tudo é possível. Então, eu já vou na câmera interna aqui. Se eu tombar, me avisa, tá? Não, Demo. É engraçado o teu contêiner no pedaço pra trás, assim, tá ligado? Meio que flutuando. Eita! Deu uma rajada aqui que foi de... Deu uma rajada. Foi inserido. Mas, enfim, é engraçado o teu contêiner flutuando. Eita, pega! Ele rabiou, Zé. Eu vi, né? Oh, se tu vir isso. Ele deu, tipo, ele deu meio que uma quebra de asa e daí meio jogou a dianteira fora. É, o meio barbeiro da vaia? Oxe, é outro item colecionável ali? Nem lascando. Mais um? Nem lascando, Zé. Não. No meio d'água. Um pato. Me lascando. Me lascando. Uma perereca. Deixa eu pegar a perereca, Zé. Não, Zé. Mas na moral, pega. Eu pego a tartaruga, eu vou pegar a perereca. Como é que tá escrito aí? Você encontrou escultura de sapo. Ainda tem mais 17. E eu vou chamar de perereca. Agora posso falar que eu peguei na perereca. Nem lascando. Pô, nós já chamamos cada um, Zé. Tamo tesão aí, ó. Hã? Achou uma perereca. Nem lascando. Uma perereca no bagulho. Que massa. Aham. No meio do lago. Os caras pensou bem, né? Então. Ah, ficou legal, né? Tudo esculpido de madeira. Aham. Ah, tem a ver com o mapa, cara. Pensaram bem também. Outra jogada de marketing dos caras. Aqui é o mapa florestal e pá. Os caras falam, vamos botar um bagulho ali na madeira. Vamos botar uma perereca no meio da água. De madeira. Uma perereca de madeira. Uma perereca de pau. Caralho, não posso dar muita risada aqui, não. Eu também não. Eu vou estar dormindo logo. Uma pãe por tua culpa, mas é o seu pai hoje. Uma perereca de pau, mas é um palhaço. Terão mesmo. É, tá pego. É ali, que não é, vai, Zé. Zé, cadê meu container, caralho? Cadê meu container? Oxi, tá atrás do teu cabelo. Oxi. Oxi. Pra mim não tem container, Zé. Ah, tem um bubô aqui, tem. Zé. Eu tô aqui, não tem nada de container, Zé. Oxi, cara. Oxi, pra mim tá engatado com cinta, teu container. Oxi, cara. O que aconteceu, será? Sincronia, Zé. Oxi, Zé. Pera aí, deixa eu correr, ver se eu não perdi o meu container pra estrada. Não, sem escape, aqui pra mim tá normalzinho, Zé. Pera aí. Tipo, de fé mesmo. Oxi. Ah, não acredito. Vendi o meu sem querer. Eu fui em cima do ícone, filha da mãe. Não acredito, cara. Ícone. Ah, então foi isso. Eu passei em cima desse ícone aqui também. Eu bati, ó. É. Passa pra cima que daí vai sumir pra mim, eu acho. Tenta aí. Em cima desse ícone aqui, vendeu o meu sem querer, cara. Agora se eu... Oxi, agora ficou flutuando o teu pra mim. Beleza, física pra aqui. Tá bugado. Ah, então eu nem vou detrás da estrada, então se... Né? Tá bugado. É bug de... De multiplayer, Zé. É bug de multiplayer, Zé. Será, cara? Nossa, mas bug de multiplayer, ó. Olha as madeironas que tem aí. Mas eu não entendi onde eu devesse... Eu vou flutuar aqui igual pra ver se eu não perdi meu container pra trás, Zé. É, né. Mas eu acho que... Que lascana eu perdi? Mas como é que ele tá aqui pra mim? Olha que ele tá meu container. Caraca, como é que ele veio parar aqui embaixo? Ele tá aqui pra mim, Zé. Ô, Zé, vem aqui na ponte, ó. Meu container tá embaixo da ponte no rio. Como é que ele vai parar aqui, ó, cara? Mas pra mim, será que ele vai tá também? Nem lascando, ó. Não faz pra ativar pra andar ligeiro. Peraí. Deixa eu botar aqui pra andar ligeiro. É fechando. Carai, mano. Como é que meu container veio parar aqui, mano? Deixa eu ver pra mim. Acho que tá normal, Zé. Nossa, Zé. Cadê tu? Peraí. Entra no volvão aí. Ah. Entra no volvão de caroneiro aí. Vai lá, muda pra carona. Entra tu primeiro, eu entro. Peraí que eu tenho que desligar o modo de voo aqui. Nossa, Zé. Eu vi que eu cheguei aqui e tava sem contêiner. Você ué, que caralho. O teu container tá aqui voando pra mim, Zé. Oxi. Caraca, mano. Não, tu acabou de fechar no teu container, pra mim. Oxi. Pô, o farmacê consegue ser bugado tanto assim no multiplayer. Caralho, mano. Como é que pode, né, cara? Cara, eu simplesmente perdi minha carga. Vai saber onde que foi parar. Aqui, ó. Você já vai ver onde que foi parar. Nem lascando. Embaixo dessa ponta aí? Aham. Deixa eu descer ali pelo estardinho de chama ali. Não, mano. Sem dizer, aqui pra mim não tem nada, faixa. Tem nada no rio? Não. Zé, eu vou descer lá embaixo. Eu vou descer lá embaixo. Deixa eu só arrastar essa bagaça. O que vai ser mais rápido? Peraí. Eu vou descer lá embaixo, Zé. Aí, o que que acontece? Eu vou trazer... Eu vou te... Eita. Eu vou te mostrar onde que tá bem certinho. O container. Você vai ficar bobo do avião. Aqui tá normal. Peraí. Ué. O caminhão tá com o container aí em cima ou tá sem? Tá sem. Tá sem? Eu vou tentar... Na hora que eu carregar, você me diz se ele vai aparecer de volta ou você vai... Ele tá lá na loja pra mim. Oxi, caralho, mano. Vai descendo aí. Na loja não, no coisa de madeira, ó. Eita, não é... Eita, 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 eita. É quase que foi o vôr, vamo. Eita, lasqueira. Eu vou ter que ativar o modo vôo aqui. E eu acabei de cair na água. Oxe, meu, o caminhão tá pra... Se torcendo tudo. Não, que foi pra voar mesmo. Modo... Modo de voo na F1, Zé. Zé, olha aqui, ó. Eu tô flutuando em cima da água? Tá. Eu tô em cima do meu container, Zé. Beleza, bugou bonito. Ah, e aqui tem um objeto invisível pra mim. Deve ser bug de sincronia multiplayer, então, Zé. Aham. Não, não. Caralho, como... Vai assim, se lá pra mim tá lá na madeireira teu container, Zé. É só na iniciação. Da bug atrás de bug, né, né, né? Não, depois dessa até vamos fechar o vídeo, Zé. Deus do livre, ó. Caralho, mano. Hoje foi... Perdi minha... Física pra quê, né, Zé? Perdi meu container no lago e olha no que deu. E olha no que deu. E o rostinho com óculos aí, né? Mas enfim. Pesada, obrigado a todos que assistiram mais um vídeo. Deu ruim nas nossas cargas. A minha deu bom. Do fósforo, deu ruim, né, Fai? Não, não deu muito legal, não. Não deu. Isso que dá tem um Volvo 750. Você esquece que tem uma carga e... Agora apareceu. Agora tu tá erguendo ele pra cima. Oxi! Viu onde que tava aqui o container? Agora ele apareceu. Apareceu? Ele tava bem aqui, ó. Bem desse jeito aqui, ó. Beleza. Beleza. Debaixo d'água. Mas enfim, pesada, até o próximo vídeo. Valeu. Depois das 7 horas da noite, tamo de volta. Falou, pesada. Olha o Faustão. Fui! Valeu!